E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel da abrioduca.com e nessa aula vamos conversar sobre as características das plantas. Atualmente há cerca de 250 mil espécies de plantas catalogadas em todo o mundo. Esses organismos possuem grande diversidade de formas e cores, mas compartilham algumas características, então são seres pluricelulares e eucariontes, assim como os animais, e são autótrofas, ou seja, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese que já conversamos em outras aulas. Então na fotossíntese as plantas convertem água e gás carbônico em matéria orgânica, utilizando a luz solar como fonte de energia. A maioria das plantas tem em suas células a clorofila, um pigmento que confere coloração esverdeada às suas folhas. Esse pigmento é responsável pela captação da energia da luz solar, que é um processo indispensável para a ocorrência da fotossíntese. Juntamente com a clorofila, outros pigmentos podem fazer parte das células vegetais e nesses casos a planta pode apresentar outras cores. As plantas, assim como as bactérias fotossintetizantes e as algas, mediante o processo de fotossíntese, liberam gás oxigênio para o ambiente. O gás oxigênio é liberado e utilizado na respiração de vários organismos, incluindo os próprios organismos fotossintetizantes. A matéria orgânica produzida durante o processo é armazenada no corpo da planta e forma sua fonte de energia. Os organismos que se alimentam de plantas também utilizam a matéria orgânica armazenada por elas como fonte de energia. Dessa forma, as plantas juntamente com as algas e as bactérias autótrofas são responsáveis pela manutenção e pelo desenvolvimento da vida no planeta e compõem a base das cadeias alimentares. Por isso elas são chamadas de seres produtores. Então essa foi a nossa aula sobre as características das plantas e se você gostou, eu te convido a acessar o nosso site brilueduca.com e conhecer o nosso curso de reforço online. Nele você vai encontrar todas as aulas do seu ano letivo e vários outros conteúdos. Então se você gostou dessa aula, acesse o nosso site e venha conhecer um pouco mais sobre a Brio Educação. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!